Bom, a Medicatriz agora em 2020 completou 32 anos de história. Então ela começou com uma farmácia dermatológica, um modelo de negócio que o doutor viu muito diferente na época. Mas o que motivou mesmo, o nosso propósito é transformar vidas. Então a gente tinha farmácia, aquilo era muito limitado, e aí a gente resolveu transformar ela numa indústria, e aí pra área de vendas, né? Pra poder ampliar esses nossos produtos, que faziam tanto sucesso com os médicos e com as esteticistas. O que fosse definir o nosso propósito, está na nossa poesia. Devolver ao ser humano o seu melhor, a sua autoestima, e com isso, o direito à vida. Nós fazemos trabalho com os primeiros seis meses, a gente tinha um desafio pela frente de crescer 30%. A gente fez a primeira contratação pro Insight, pro Televendas, né? Das meninas, das consultoras, de melhorar todo esse processo. Temos uma pandemia aí agora. Como é que a gente tem um desafio de crescer 30% no meio desse cenário? E foi incrível o trabalho no meio de uma pandemia. Começamos janeiro, já de um janeiro diferente. A gente já teve um crescimento em janeiro de 18%. A gente teve um crescimento em fevereiro de 13%. Coisas poucas que a gente fez em janeiro e fevereiro, já surgiu um resultado. A gente fechou no trabalho que a gente desenvolveu, que foi no Insight, em 40%. Então nós fechamos o ano. O resultado é super perceptível. Como eu falei, algumas coisas que pareciam ser óbvias, que a gente não fazia. A gente ia muito assim também pela instituição. O que eu tô fazendo que dá certo, o que deu certo pra uma, vou aplicar pra outra. E tinha coisas muito óbvias, como, por exemplo, uma rotina comercial diária, o uso de uma ferramenta como o Pipe Drive, ações, coisas que vieram assim pra trazer muito benefícios e facilidades. Às vezes a gente gastava, precisava de um tempo enlouquecedor pra fazer certas coisas, que agora a gente conseguiu minimizar esse tempo e trazer resultados muito maiores. Como CEO, eu vejo os resultados financeiros e também os resultados nas pessoas. Como eu falo, eu sou muito observadora, sou especialista em treinamento de gente. Então a gente vê a mudança do comportamento das pessoas por depoimentos. A gente tem depoimentos aqui, por exemplo, da NACAL, onde fala que a partir do momento da implantação desse processo, ela conseguiu cuidar melhor das vendas, cuidar melhor dos clientes, manter um relacionamento com os clientes mais com significado e com sentido. Então eu consigo ver, eu tenho reuniões com o pessoal, com a Luciana, ela vai me posicionando e eu consigo ver, obviamente, com o resultado em vendas. Eu posso falar até internamente, entre as meninas, toda a dinâmica que nós estamos fazendo agora, com as orientações que nós recebemos de vocês. Até na atividade simples como o roleplay, por exemplo, a gente percebe uma melhora muito grande até o depoimento delas, que elas percebem no começo, às vezes a gente sente um pouco de resistência, do novo, ou se vai dar certo, ou não vai dar certo, enfim, existe isso. Mas uma vez que é aplicado e que a gente é persistente naquilo, vem o depoimento próprio das meninas, de melhora com o relacionamento com o cliente, melhora nas vendas, melhora na rotina do dia, não precisa ficar aquela preocupação, estender o horário para conseguir cumprir todas as atividades. Então, eu acho que a primeira melhoria foi internamente, que não adianta, às vezes, a gente não estar meio bagunçado internamente, porque acaba respingando para fora isso. E quando a gente consegue pôr a casa em ordem, todo o resto a gente consegue fazer com perfeição. Eu sempre fui muito preocupada por desenvolver a medicatriz como cliente, e eu vejo essa preocupação que, se a Luciane não se desenvolve, também, se eu não tenho um processo com a Luciane em cima de melhoria dela, eu não vou conseguir melhorar o cliente. Então, a gente tem um processo de melhoria de quem toca o projeto, assim. E é um interesse genuíno, é um interesse de querer ver crescer, de querer ver o resultado. Não é simplesmente chegar aqui, ó, a gente tem uma consultoria por mês, uma reuniãozinha uma vez por semana, e está tudo bem. Não é isso. É uma entrega, que vocês têm uma entrega que é incrível. Se eu te der que indicar para qualquer pessoa, eu entrego isso de confiança. Porque eu vivo isso com vocês. Bom, eu recomendo, né, porque eu acredito que para uma empresa girar, ela precisa ter todos os pontos amarradinhos. Então, a gente já vinha feito um trabalho legal em pessoas, já tinha feito um trabalho muito importante na área de finanças, trazendo o Alan, por exemplo, para cuidar disso. A gente já tinha feito um trabalho muito interessante, de inovação à medicatriz, mas faltava aquela pitadinha da venda, né. Então, foi assim, aquilo que encaixou, né. Eu falo aquilo que encaixou. Então, a minha recomendação para quem realmente está em dúvida, é que faça. Porque vai ver a diferença. Vai ver o processo. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, que os processos são importantes, muito importantes. E os processos certos, feitos com as pessoas certas, orientados da maneira correta. Porque processo a gente tem, mas correto, focado, né. Muito foco. A gente aprendeu com vocês também. O foco na venda, o foco numa reunião, o foco com os vendedores. Então, assim, olha, é assim, eu posso falar uma coisa que o doutor Marcos, que é meu sócio, falou. É antes e depois da Growth.